Camarão ao chope, quantidade boa de chope, tempera com sal, sal, orégano, chope, ovo, sal, orégano, farinha de cor salteada, né chefe? Faz um creme então com chope, vai dar uma temperada no camarão com sal, quase que na hora aqui, vai estar lá no buffet pra você, hoje, hoje e amanhã também, né? Sábado e domingo sempre tem camarão ao chope, vamos dar uma olhada aí, olha só que delícia isso, camarão ao chope, você tá vendo como é que faz. Gente, é uma delícia, infelizmente dá muito trabalho, então vem comer aqui no Paulo que felizmente tem pra você aqui, camarão ao chope. Olha aí, prontinho, nossa super rápido, crocante, delicioso. Tá aqui, no buffet do Paulo, hoje, cinco tipos de peixe diferentes, mais camarão pipoca, casquinha de siri, quem gosta de peixe, frutos do mar, vem pra cá que aqui é o festival. Até mais, tem mais. Valeu, chefe. Tchau.